Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem está falando do seu amigo Daniel, estamos aqui com mais um vídeo do jogo Freedom Planet 2, jogo esse que eu estou jogando no PC, e que eu estou amando também, porque meu Deus do céu, que jogo bom e bonito. É o seguinte, a gente vai dar continuidade, a gente tem que ir lá para o Majestor, né, ir para o castelo do Majestor, você vai viajar para o Palácio Xang2 e se encontrar com o Majestor imediatamente, você vai atuar com uma propícia referência, eu não vou tolerar quaisquer erros, né, não se preocupe, Lady Nira, que eu chamaria essa de Nira, mas ok. Beleza, bora jogar Stanley Park, que eu, que, eu chamo de City Park, porque, porque a gente, eu queria saber essa fase aqui de City Park, ó, tem um negocinho lá embaixo, mas eu perdi. Mano, essa fase aqui é muito, tá muito bonita, né, velho, esse jogo inteiro tá bonito, cara. Calma aí. Tá, eita, calma, calma, é, na moral, calma aí. Meu Deus do céu, velho, mano, 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 que eu não queria segurar ali, velho. Nossa. Vamos descer aqui, ó, ainda bem que ela sabe nadar, né, velho, que bem que ela é uma dragão de água, então, nadar é o básico, né, velho. Meu Deus do céu, ativa essa desgraça aí. Ei, todos podem me ouvir, isso não é completamente certo, mas é, mas é legal. Oi, eu estou na TV. Oi, oi lá. Oi, Mila. E, mano, a Mila, ela tá muito fofinha nesse jogo, velho. Nossa. Ela tá muito fofinha, cara, Mila. A Mila já era fofa no 1, no 2 ela tá mais fofa ainda. Tá, calma aí, ó, aqui, é aqui. Caraca, calma aí, é aqui em cima. Isso, é aqui em cima. Setpoint. Vamos usar aqui o trem como ajuda. Deixa eu ver que isso aqui deixa, 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 deixa muito rápido, velho. Eu vi um bicho voando ali atrás. Vocês viram? Eu acho que era o Mega, eu acho que era o Mega. Mor... Mano, eu odeio. Isso... Ai, morre. Nossa. Oh, tem um negócio de inspiração ali. Nossa, cara, tá... Tá, isso aqui já é uma coisa boa. Cara, o Bank é lá que sabe nadar, né, velho. Se fosse o Sonic, já era. Mas, se bem que eu prefiro bem mais o Sonic do que o que é lá. Porque o Sonic, cara, é porque... O Sonic, ele é muito carimático, não dá, velho. O jeito do Sonic é muito legal, tipo, ele brinca, ele diz e fala, você tem certeza. Tipo, o Sonic é muito mais legal, sabe? Eu prefiro bem mais o Sonic. Mas, mas eu guardo o Sonic também, a Lala que é legal também. Apesar de ser meio séria, mas eu amo a Lala. Mesmo que as minhas favoritas sejam a Mila e a Carol. A Carol é maravilhosa, velho. A Mila também, a Mila é muito fofinha. Tá, é aqui. É aqui. O... Não, calma aí. É aqui em cima. Consegui. Ai, consegui, velho. Nossa. Tem o que aqui, ó? Tem nada. Tem nada. Eu fui trollado à toa. Tá, a gente ativa aqui. Olha só, tem pétalas pra gente recuperar a vida. Tá. Tá. Segui, pétalas. Já é 3 minutos. Quase já. Venha aqui. Oi. Calma aí, ah, desce, eu ia lá pra cima, mas foi óbvio que não tem nada. Vai rápido, minha filha, vai muito rápido. Olha só esse barco, morre. Mano, esse robô tá... Eu sei que esse robô vai mexer o saco, mas pra frente do vídeo. Não sei porquê, mas eu sim. Esse avestruz, volta aqui. Vazou, né, o bicho. Provavelmente é o boss dessa fase. Quando eu tô vendo, cada fase vai ter um boss, velho. Se me lembra, eu comprei red. CYCLOS! Ae... Mano, o level design desse... Esse jogo tá muito bom cara. Não, sério mesmo, o level do que esse jogo tá muito bom. Meu deus, tá dando dano aqui a toa. Calma, calma. Deixa eu ver primeiro pra onde que eu vou. Ah, é aqui na frente. Vou pegar a vida aqui. Beleza. E aí? Ae. Olha, vocês viram? O bicho lá? Lá no fundo? Ele tava lá voando. Ele passa muito rápido. Quase que não dá pra perceber ele. Eu vou pegar aqui. Beleza. Boss aberta. Ela veio destruir, né? Ela veio destruir robô. É, eu sabia. Mano, mano. Mano, que parado aqui, pelo amor de deus. Menino deus e tal. Que parado! Que parado! Calma, calma. Volta aqui. Volta aqui. Roupou ruim! Mas tá muito fácil você. Na moral, tá muito fácil enfrentar você. Eu acho que ele ia pular aqui pra trás, mas eu sei. Meu Deus do céu. Não, não, eu não me encerro muito no resto desse jogo. No final, provavelmente eu vou morrer, mas isso aí é só no final. Ai, consegui. Metade da vida, mas eu consegui. Pegar aqui. Seis minutos. Como é que essa fase tá meio grande, cara? Ranquear. Tá bom, vai. Ranquear tá bom. Vocês viram meus movimentos lá atrás? Aqueles caras estavam situados e eu estava todo como o Abba. E eles estavam como... Mano, calma aí, calma aí. Mano, os feitos são muito rápidos. Desculpa, eu acho que eu estava em uma parte diferente da cidade, mas tudo certo. Yeah. Boa coisa que nós conseguimos, né? Legal e rápido. Apenas o caminho pra isso. Eu vou tacar o danço pra todos os NPCs. Calma aí. Dá pra entrar aqui. E aí? E aí? E aí, General Womb? Isso aqui é o curso de treinamento. Se eu ficar batendo, vira treinamento sim aqui. Beleza. Não tem nada demais aqui. E aqui? Não dá pra entrar, velho. E aqui? Se sem eu aqui. É. Não tem muita coisa não. Vale lá. Mano, olha isso daqui. Olha isso daqui, meus amigos. Isso aqui. Mano, esse jogo tá muito bonito, cara. Eu imagino o trabalho pros caras fazerem cada detalhe disso daqui, velho. Nossa, deve ter demorado uma semana, cara, pra fazer só isso daqui. Porque não é possível. Tá muito bonito. É agora. É agora. Chegamos. Agora, vamos ver o que o Majestade quer. Vem. Nós agradecemos a sua atendência por tantos notícias curtas. Por que você nos trouxe aqui, oh exultado? Eu tenho certeza que você está consciente do risco em atendimentos criaturas durante o Atleta. Nossa inteligência sugere que isso não é uma coincidência. Mas, a sua conexão continua um mistério. Nós precisamos de um atendimento capazes para contra os atendimentos e descobrir o seu origem. Nos assiste e você será gratificamente recompensado. Qual tipo de recompensado estamos falando aqui? Vodlucache? Uma estatua de sua verdadeira? Uma motora de gás? Um, eu acho que a motora vai meltar um sólido e irá... Uau. Fata vai destruir minhas esperanças e sonras. Algumas gemas que você encontra em uma missão são suas para guardar. Em adiante, você pode usar o Palácio Grão como sua base de operações. O que? Isso não é uma recompensa. Isso é apenas pegar uma cadeira. Isso é a responsabilidade de limpar. Carol, nós precisamos de um lugar para ficar. Nós não podemos apenas descargar a Mila. Além disso, o dinheiro pode nos ajudar a construir nossa casa. Bem, eu não sei sobre você, mas eu quero encontrar o robô que derrotou nossa casa e derrotar seus grandes, brancos, metalos. Eu gostaria de ajudar, mas, um, meu laboratório... Nosso soldado pode transportar toda a sua equipagem aqui facilmente. Oh, isso seria ótimo! Justiça, tenha certeza de que eles estão usando equipamento de segurança de segurança. Nós temos conseguido algum equipamento? Senhoras e senhores... Magister, nós aceitamos sua oferta. Você vai dar ao seu mundo um grande serviço. Eu pensei que eu olhava o Water Dragon. Ei, eu já te vejo em volta antes. Você não é um Dragon Earth? Não, não. Por que você vá fazer você bem útil? Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais e... Foi!